Só no mês de fevereiro, o Brasil criou 306 mil empregos formais, ou seja, com carteira assinada. Já tem gente falando até em pleno emprego. Os dados oficiais são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregos e Desemprego. Para falar sobre essa boa notícia, a gente recebe aqui no seu jornal o Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Boa noite, Fausto. Boa noite, João. Boa noite a todos. Boa noite. Fausto, mais empregos formais é tudo que o trabalhador queria ouvir, né? O que foi o motivo desse aumento? Bem, a economia está aquecendo, a economia está aquecida e nós estamos assistindo um aumento da geração de empregos formais. Isso é bastante importante, a gente viu isso aí na geração dos empregos via CAGED, dos números do CAGED, e a gente também está vendo isso nos números relativos à pesquisa de emprego e desemprego, a PNAD contínua. Então, quando a gente está olhando para o mercado de trabalho, a gente está percebendo que ele está, sim, aquecido, inclusive com a elevação da sua renda. Fausto, o setor de serviço foi o responsável por mais de 60% dessas vagas de empregos. O que que explica isso? Isso é bom, é ruim? Então, João, na verdade o que nós estamos assistindo é um fenômeno diferente do que outros momentos da nossa história e o comum aí do mercado de trabalho. O emprego está avançando rapidamente pelo setor de serviço e a gente vem assistindo isso desde o final da pandemia. O que está acontecendo? Bem, as pessoas, as famílias, de certo modo, passaram a consumir mais serviços, passaram a, em vez da compra do produto propriamente dito, uma parte, inclusive, porque ela já havia comprado na pandemia, estão se utilizando da sua renda disponível para comprar serviços. Isso é importante, isso é importante porque, de alguma forma, amplia rapidamente a geração de postos de trabalho e coloca recursos, em especial nos postos de trabalho com menor renda, com menor remuneração. Neste momento, a gente está assistindo um momento muito interessante da economia brasileira. Você tem uma queda na taxa de desemprego e, ao mesmo tempo, você tem um setor mais popular se fortalecendo. Eu acho que este é um dado relevante. Isso, de certo modo, ajuda a gente a entender, inclusive, essa sensação de melhoria que o conjunto da sociedade brasileira vem vivendo. Fausto, se de um lado temos mais empregos, do outro a gente tem um desemprego crescente, que passou de 7,5% para 7,8%. Como é que explica isso para os telespectadores, essa contradição? Isso pode indicar que a economia está desacelerando? Não, não. A economia não está desacelerando, ao contrário. Vamos, primeiro, entender um pouco a diferença. Quando a gente está falando de taxa de desemprego, nós estamos falando de uma taxa que tem a ver com as pessoas que não estão trabalhando e estão procurando emprego. Quando a economia volta a crescer, o que a gente assiste é um conjunto de pessoas que tinham deixado de procurar emprego, porque já tinham desistido de procurar emprego, e elas retornam para o mercado de trabalho. É isso que está mostrando aí os números, que mostram uma elevação pequena da taxa de desemprego. Vamos lembrar, saiu de 7,5% para 7,8%. Agora, o que é importante olhar é em relação ao ano anterior. Em relação ao ano anterior, a taxa está 0,7% menor. Ou seja, neste processo, a gente está vendo, então, que a taxa de desemprego vem caindo de maneira consistente. E quando a gente está falando também em janeiro, fevereiro, a gente sabe também que é um momento em que a economia ali tem um problema sazonal. Você tem aquele grupo de trabalhadores grandes que são contratados de maneira temporária no final do ano, e aí esse pessoal, normalmente, uma parte dele vai sendo dispensada. Tudo isso explica este número agora. É bem provável que a gente assista aí numa pequena elevação da taxa de desemprego em março, e aí é mais provável que a partir de então a gente comece novamente a ver a taxa caindo, uma vez que o mercado formal está gerando emprego, gerando emprego no mês, inclusive, que normalmente é bastante ruim para geração de emprego, que é o caso do mês de fevereiro. Fausto, muita gente falou que está falando aí de pleno emprego, né? O que é isso e se é exagerado afirmar isso? Bem, a gente ainda não está no pleno emprego, a gente está num processo importante de melhoria das condições do mercado de trabalho, mas o pleno emprego é aquele momento em que, de alguma forma, você já chegou num patamar de desemprego muito baixo, em que, mesmo que a economia cresça, dificilmente essa taxa de desemprego cai menos do que ela já está. É o que nós chamamos de uma taxa quase que estrutural da economia. Está muito longe disso aqui no Brasil ainda, estamos falando de mais de 8 milhões de pessoas desempregadas. Por outro lado, o que nós estamos vendo é que mês a mês novos empregos estão sendo gerados e a taxa vem cedendo e vem cedendo de maneira estrutural, isso é bem importante. Agora, a gente ainda tem um caminho a seguir, tem um caminho que não é pequeno, tem um caminho de manter esse processo de aquecimento da economia, a economia precisa voltar a crescer e crescer em patamares, no mínimo, próximos ao que a gente viu ano passado, de preferência maior ainda, para que, de alguma forma, a gente vá encontrar esse equilíbrio num patamar muito mais baixo, uma vez que ainda a gente tem um continente bastante importante de pessoas desempregadas. Fausto, a gente agradece a sua participação e esperemos você na próxima sexta-feira. Boa noite. Até a próxima semana, João. Grande abraço a todos e boa Páscoa. Tchau.